Pois é, mulher. E disse, né, que ela fez um escândalo tão grande, mulher, na rua, na frente de todo mundo. E disse que o pobre rei do namorado dela ficou morrendo de vergonha, acredito, por causa de ciúme, mulher. E olha que o pobre do namorado dela não fez nada, mas dizendo ela que ele tava dando em cima de uma menina. Mas também, Claudinha, se eu fosse o namorado dela, eu não ia ficar com vergonha mesmo. Quem já se viu uma mulher se prestar a esse tipo de coisa, de ficar fazendo escândalo no meio de rua, prestando esse negócio de ciúme, eu acho tão ridículo isso, Claudinha. Ah, isso é muito feio. Porque quando uma mulher, quando ela namora ou casa com um cara, ela tem que ter confiança, Claudinha. Não pode ser assim, não. Não, mulher, mas tem mulher que mata o pobre do marido ou do namorado de vergonha. Aí, às vezes, quando se separa, não sabe por quê, é por causa das loucuras da mulher, né? Não é nem o homem, é as mulheres. Eu acho isso muito feio, né? Esse negócio de mulher tá brigando por causa de ciúme. E eu acho que ele tá demorando, minha mãe, tá ficando com ela ainda, porque se fosse outro cara, depois de tudo isso que ela fez, era capaz de ter de se separar, de lá mesmo ter desmanchado o namoro com ela. Hein, Sarah? Ainda bem que tu não tem ciúme do Vieira não, né? Ah, eu tenho não, mulher. Tenho não, porque eu confio no meu taco. Uma coisa que eu não tenho é ciúme dele. Porque é aquele negócio, Claudinha. Pra uma pessoa sentir ciúme de outro, tem que ter motivo, entendeu? Se ele não me deu motivo, então eu não tenho por que eu ter ciúme dele. Isso é feio, mulher, fazer escândocas de ciúme. Assim, o relacionamento que vocês vivem é bem desse jeito, sem ter ciúme do outro. Pois é, se um dia eu visse alguma coisa, eu mesma que não ia ficar lavando roupa suja no meio de rua pros outros verem. Ai, Sarah, pois é. Então, tu tá mais do que certa, mulher. Porque isso aí não se faz, não. Porque eu acho isso muito feio, né? É ridículo, mulher. Pô, mulher, deixa eu ir lá em casa, que eu vou fazer ali uma comidinha ali pro meu menino merendar, depois nós se fala, viu? Pois tá bom, irmão, vai lá. Agora eu gostei de ver, viu? Acho muito bonito esse relacionamento aí da Sarah Marduvieira. Que não tem confusão, não tem ciúme, nunca brigar por causa de ciúme. A Sarah é uma menina bem legal mesmo, viu? Ainda bem que eles dois deram muito certo. Que bom. É sinal que a Sarah tem pensamento de uma pessoa adulta, não de criancinha, pra estar brigando por causa de ciúme. Acho muito bonito. É sinal que esse casal vai durar muito que não existe ciúme nesse relacionamento deles. Gostei de ver. Ai, Maria, mas agora aquele escândalo que teve ali na rua por causa de ciúme, isso aí é muito feio, Deus me lê. Ô Sarah, tá fazendo o que de bom? Nada, só aqui dentro do tempo mesmo. Tô querendo comprar umas coisas lá na rua, mas eu. Vamos, jogar de roupa. Vamos lá, na minha casa, vai lá, vamos esperar aqui. Espera aí, tu nem precisa jogar de roupa não, deixa lá que eu pico. Vai lá, já eu vou para as cadeiras da cadeira. Tá. Tchau. Tchau, daqui a pouco eu vou por aí. Mais tarde, quando esfriar um pouco. Diga, amor. Não, as meninas estão aí. Enquanto for lá pelas seis horas eu vou aí, viu? Tá, tchau. Falando com quem? A mãe. Por quê? Não, não. Moro. Agora não posso ligar nem para a mãe que ela começa a brengar. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo o que, Vi? Eu não estou dizendo nada. Segura o celular, segura. Como é que pode, rapaz? A pessoa não pode nem ligar para a mãe da gente. A pessoa já está em vida. Por que é que eu estou dizendo? Não estou dizendo nada, não, rapaz. Não falou nada, mas pensou. Agora virou. É, lei que eu estou de pensamento. É para saber o que eu penso. Bora. Já sabe a bacia do meu celular para quem ficar com ciúme de ninguém, hein, rapaz? Onde é que eu tenho? Eu me presto esse tipo de papel de ficar até no ciúme dos outros, tem ciúme de ninguém não. Mas, pelo modo que você falou ali, deu a deitada em mim já, viu? Espera, rapaz. Tu não foi para o arroz, não foi só não, foi para o milho. Já que prece é essa? Já que mulher dojenta. Ó, Sábia, está me ouvindo não, não, Sábia? Ih, vai te achar aquilo que a Sábia passou com uma cara tão ruim desse jeito e vai na frente do vieiro que ele só passa um abraçado para cima e para baixo. Será que você falou alguma briga deles dois? Vou já escutar. Só que me faltava. Que bicho foi que te mordeu? Como é que tu sai daquele ventalinho e deixa sozinha ali? Jesus, sério, para a gente ter comprado um bocado de coisa, comprando só besteira, velho. Calma, vira quem era aquela rapariga que estava olhando para atirar dentro do supermercado. Eu não sei quem era ninguém, minha filha. Não sabe quem era ela, mas estava olhando para ela que estava para quebrar o pescoço, vira. Quem era aquela mulher? Sábia, se eu estou no corredor daquele supermercado, uma pessoa vem de frente comigo, como é que eu não vou olhar para a pessoa, Sábia? Vira a cara para o lado, né, vira? Que quando o homem casado está com a mulher, vem outro, vira a cara para o lado, não fica olhando que ela quebra o pescoço igual tu estava, não. Coisa ridícula. Eu quero saber quem era bem direitinho e quem era aquela mulher. Eu não sei ninguém, rapaz. Eu não conheço, não. Tanto pessoas diferentes que vai dentro do supermercado. Ela é que não conheço, ela é que não conheço, velho. A gente está brigando. Vale, a Sarah está brigando por causa de ciúme. Ela falou para mim que não tem ciúme do marido dela. Está explicando por que ela passou com a cara ruim na frente dele. Coitada, pessoal, tu vira a armada. Bem feita, é bem feita. Para ficar adiante, ficar adiante, para ficar com o raparinho, menino. A partir de hoje, eu não vou mais na rua com você, porque você só faz a gente passar vergonha. E outra, não é porque eu sou casado que eu tenho que andar com a venda nos olhos, não, viu? Para não olhar para ninguém. É, parece mesmo. Lá se está tu indo para a rua, para o supermercado, sozinha, sem mim mesmo. Se tu não for comigo sozinha, tu não vai. Que acontece, rapaz. Eu vou é só e pronto. Quando você for só, eu não reclamo mais nada também, não. Da maneira que eu não pego isso, porque você não pega mais nos meus pés também, mas não. Está bom, tá, Claudinha? Conversa aí, tá? Maria, mulher, conversa aí. Claudinha, o que foi que tu perdeu aqui no pé da minha porta? Eu posso saber? O que é que tu está querendo ouvir aqui? Eu? Eu não estou querendo ouvir nada, mulher. Você está ficando doido, né? Existe um negócio desse? Primeiro lugar, a calçada é público. Eu estava passando aqui, tá? É, mas a fofoca, a vida, a minha induvieira. Você não tem nada a ver com isso, não. Olha, você preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Se você for fazer alguma fofoca por aí e eu ficar sabendo que o meu nome e o do meu marido anda aí na boca dos outros aí, eu vou te agarrar aqui nessa rua aqui, te dar um sarrafo no chão e arrancar fio assim na sua cabeça. A pessoa sai da porta da casa dela com a minha... Ah, a senhora quer saber? Eu escutei mesmo, eu escutei tu brigando por causa de ciúme. Deixa de ser tão infantil que mais você daí que tu disse que não brigava por ciúme de ninguém. Pois é, pois, deixa eu saber aí. Meu nome, meu marido está na boca dos outros aí para ver se eu não pego assim nesse teu cabelo e arranco fio por fio. E vá embora daqui que você não tem nada a ver com a minha vida, não. Vá embora daqui, fofoqueira de quinta categoria. Tô dizendo mesmo. Tá aí? Era isso aí que você queria? Se eu não arrancar a minha vida, amor? Por causa de besteira? Coisa feia, andar com escândalo. Isso é o que dá ciúme, besta. Ciúme nada, ciúme nada. É raiva mesmo tu ficar olhando para essas outras mulheres, ela não sabe nem quem é. Só porque é mais magra, tem um corpo bonito, fica querendo quebrar o pescoço olhando para elas. Besteira sua. Bota aí, pessoal, nos comentários se é exagero meu. Ou ele está certo com tudo isso. Deixar aí nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e deixa aquele like para melhorar engajamento para nossos vídeos. E conheça também nossos outros dois canais secundários, que é o Comédia Indócio Triplo e a Claudinha Comédia Oficial. Vai lá, conheça nossos outros dois canais. Espero que vocês gostem. Deixe um comentário lá dizendo o que vocês acharam do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Agora aproveita uma situação. Alguém de vocês já passou por um constrangimento desse? A pessoa pegar e fazer você passar vergonha em público desse jeito? Muito ainda mais dentro do supermercado, cheio de clientes. E ainda tem os empregados do supermercado. Ou seja, os funcionários. É vergonha demais. Ai, mistério.